Olá, galera do YouTube! Bom, vamos lá, né? Mais um dia, mais um dólar. Estamos de volta aqui com a nossa Duster. Seguimos com a preparação para a pintura. Eu fiz o vídeo aquele dia, mostrando sobre aquela pequena lanternagemzinha com a Spotler. E depois daquilo eu não tive chance de mexer ainda. Hoje é segunda-feira, estamos retornando aqui e vamos seguir fazendo desmontagem dos acessórios do carro para poder a gente não estar fazendo cagada, não estar pintando peças, coisa toda, para não ficar feio, né? Como vocês viram, o paralamazinho, aqueles acabamentos de plástico, ele estava colado com dupla face e só tinha um parafuso. Eu tirei, foi super simples. Pelo jeito, os acabamentos em si, esses decorativos, borda de paralama, esses acessórios pretos, vão ser bem fáceis de tirar. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, retirando o farolete. Eu dei uma examinada aqui. Pelo jeito, esse carro é bem prático. Não sei, tipo assim, eu nunca tirei, mas pelo jeito é que ele parece ser bem prático, porque ele tem um... os parafusos dele, vem com uma tarraxa plástica, facilita muito, você não precisa nem usar a ferramenta. Eu vou estar tirando aqui e vou mostrar para vocês. Quando vocês forem tirar, se tiver meio apertado, para não correr o risco de quebrar, vocês fazem uma forcinha para trás, antes de começar a rodar, ok? Porque se ele estiver travado, como ele é plástico, se você forçar de uma vez, ele corre o risco de quebrar a borboleta. E aí, olha aqui, está vendo? A tarraxinha plástica super simples, no caso ela é a porca, a porquinha de ferro está aqui dentro, tá? Fundida aqui com o plástico. Vou botar aqui no porta-malas para não perder. E acabar de tirar a outra que já está bem frouxa também, ok? A outra aqui, como vocês podem ver, são duas, eu acho que são só essas duas mesmas. Feito isso, vocês vão deslocando ela devagar aqui, com jeitinho, para ver se ela não está encaixada em outro lugar. Porque costuma, depois que você tirar essa tarraxinha, costuma ter algum outro lugar fixo. Então vocês têm que estar puxando com cuidado, com atenção, para poder não estar quebrando, tá? Aí aqui atrás tem o chicotinho, estravou o chicote, ó, já era. Aqui, como vocês podem ver, ele tem o guiazinho aqui, e outro embaixo, e os parafusos. Bem simples, gostei do modelo, é bem, tipo assim, muito prático para trabalhar. Já do outro lado, para você acessar, você tem que recarar uma tampa plástica que tem aqui, ó. Com, aí tem aqui o suporte, tem o macaco aqui, o colorado, a superventura, e basicamente é o mesmo processo, ok? Eu vou passar para uma outra coisa que nós vamos desmontar, que está explicando para vocês como eu vou fazer. Olha só, os símbolos, os símbolos, o nome. Se tiver que desmontar também, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que tirar uma medida, uma medida aqui da base, ó, daqui dessa, a proteção da placa, de colocar o momento da placa. Você tira essa medida, para você saber como vai colar de novo, ok? Aí aqui, ó, o centro é a base do limpador de parabrisa traseira. Aqui, no nome, é a mesma coisa, eu vou tirar uma medida aqui, com a trena, a medida aqui está aqui em cima. Vou anotar essa medida, vou anotar essa medida de distância aqui, até a ponta. E aqui, quando eu for colocar no lugar, você pode estar recorrendo a um nível de mão. Eu sei que é ferramenta de pedreiro, mas pode ser usado. Você tem que, tipo, usar a criatividade para resolver os empecilhos. Aqui, para poder tirar o limpador de parabrisa, no caso aqui, nem necessário, porque ele pega no vidro, a gente vai isolar ele. Mas, digamos, que você vai trabalhar em um carro e tem que tirar, essa capa aqui, geralmente, ela pode ser encaixada, você consegue retirá-la toda. Ou, igual essa daqui, é só deslocar ela, a gente esparafusa e saca ele, ok? Show? Bom, as partes laterais, como eu disse a vocês, eu vou dar uma deslocada aqui na câmera, para vocês que estão vendo melhor. Ó, vou abaixar aqui, ó, porque eu vou abaixar ali para estar fazendo. Os acabamentos laterais, vocês têm que conferir se tem parafuso. Aqui tem um parafuso, eu vou ver se eu pego aqui no ofício, como ele está tirando. Aqui tem um parafusinho aqui, na verdade eram dois, mas pelo jeito já foi mexido, já está faltando um, ok? Eram dois parafusos, ó, nessa altura e outro nessa altura. Aí, antes de puxar, você abaixa e verifica se não tem por baixo. Ó, tem mais um aqui por baixo. Tem mais um aqui por baixo. Aí, você tem que estar verificando para não pôr no risco de quebrar. Pronto, no caso desse aqui, eram três parafusos, tá? Tirou, aí você pode estar puxando com cuidado, como vocês podem ver, ó. É dupla face. É para fazer um acabamento mais bonito, né, fechadinho, certinho. A gente vai ter que comprar depois um outro dupla face nova, para poder estar aplicando novamente. Aí, aqui, depois, quando for fazer o tratamento para pintura, nós temos que tirar esse excesso de cola todinho, tá? De preferência, até lixar, se necessário, dar uma massinha, se fica buraco, tá? Dar uma massinha, para quando a gente for colar, a gente conseguir fazer uma parada bem legal, ok? Bom, galera, eu expliquei aqui, mais ou menos, como vai ser o procedimento. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou botar a câmera no time-lapse, para vocês estarem acompanhando o processo, ok? Vou dar uma paradinha aqui e já volto. E aí Bom, galera, de volta aqui, como vocês puderam ver no time-lapse, eu tive um probleminha aqui, para estar tirando esse acabamento de porta. Porque esse acabamento de porta, ele não está colado com dupla face. Ele está ligado, está colado com silicone. Então, acabei tendo dificuldade. Aí, no caso, para você não estar forçando a peça, e talvez está até quebrando ela, você vai ter que recorrer a um outro recurso. Tipo, eu estava só colocando a espátula, abri e tirando, mas aqui no caso, eu vou usar o sobrador térmico para ver se resolve esse problema. Ou se não tiver o sobrador térmico, pelo menos use o secador de cabelo da sua esposa aí, para dar pelo menos uma amolecida, para poder ver se tira mais fácil, ok? Eu vou estar fazendo o teste aqui para vocês acompanharem, e depois eu vou retornar para o time-lapse novamente, ok? Aqui, como vocês podem ver, eu já tinha abrido um pouquinho aqui, forçando, só que eu fiquei com medo, porque se você forçar demais, você vai acabar deformando a peça, e para estar colando ela novamente depois, vai dar muito trabalho, ok? Ok? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Consegui tirar a parte de baixo toda, vou aquecer aqui mais um pouco pra ver se eu consigo ficar de cima também. Fazendo uma força aqui por trás, ó, como vocês viram. Botei a mão por trás e forçando aqui em cima, deu super certo. Essa peça é até bem flexível, ó, parece mais uma borracha, uma coisa assim, mas porque ela é original, tá? De repente, se vocês, tipo, pegarem um carro que já foi muito mexido, deixa eu ver esse aqui pra eu mostrar. Às vezes ocorre dela ser fibra, então se ela for fibra, vocês não podem forçar muito, porque ela é bem rígida e pode acabar quebrando. Então, eu acho que foi a ideia certa. A gente pegar e bater o sobrador térmico, aquecer um pouco a cola. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A cola tava, nossa, muito bem pregada aqui. Nessa porta de trás, como vocês podem ver, tá até, tipo, bem sujo. Essa aqui tinha infiltrado água. Também tá aí uma coisa, tipo assim, que é bom ressaltar. Quando for colar, tentar colar da melhor forma possível, pra não tá ficando aberturas, pra não entrar água, porque senão você acaba apodrecendo a porta de fora pra dentro, ok? Bom, como vocês já devem ter entendido o processo aí, eu vou dar uma paradinha e voltar pro timelapse novamente, ok? Bom, como vocês já devem ter entendido? Bom, galera, de volta aqui. Como vocês viram no timelapse, nós desmontamos boa parte do carro, 90% já. Aqui eu achei um amassado, ó, a batida aqui. Afetou bastante o para-choque, afetou também a alma do para-choque aqui. Eu vou tentar voltar, tá? Se vocês quiserem que eu grave pelo menos um timelapse aqui, mostrando mais ou menos como eu vou voltar, já comenta aí no canal o que quer ver. Aí desmontei aqui os para-lama. Como eu disse a vocês, ó, aqui o acabamento lateral tava colado com silicone, tá? Então, tipo, um pouco mais de cuidado pra tá fazendo a desmontagem. Aí desmontamos aqui atrás, chamo os faroletes, tirei os nomes, como vocês viram no timelapse. Vou fechar a porta aqui pra vocês verem. Ali, ó, tá ali, ó, tiramos os nomes, fiz a marcação, como disse a vocês, anotei a distância pra tá colocando mais ou menos no lugar certo depois, ok? Aí aqui na lateral fizemos a mesma coisa. Tudo limpo. O para-choque, como ele teve pancada, ele tá um pouco agredido. Tem alguns lugares que eu vou tá remendando. Aqui, ó. Aqui, tem outros lugares ali. E vou tá usando aquela ferramentazinha da resistência que eu comprei. E vou tá mostrando pra vocês como usar, ok? Aqui atrás, esse aqui é o chicote da milha, ó. A milha é toda original. Tiramos só os conectores e deixamos o chicote tudo fora. Aí depois é só encaixar novamente, ok? Bom, é isso aí, galera. Por enquanto, por hoje, é o que eu vou mostrar, tá? Eu vou dar uma paradinha por aqui hoje. Não vou tá mexendo mais nesse carro hoje. E vou me encerrar por aqui. Bom, é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho pra receber nossas novas notificações. E, como eu disse, se quiser que eu mostre aqui como eu vou fazer pra voltar esse para-choque, essa alma do para-choque, fala, fala aí, deixa nos comentários que eu vou tá mostrando pra vocês, ok? De imediato, eu vou pensar em alguma coisa pra tá fazendo esse... pra fazer ele voltar. Vou ter que usar a criatividade aqui porque eu não tô nem... não tenho as ferramentas apropriadas pra poder tá fazendo, ok? Bom, é isso aí. Vamos ficar por aqui e até a próxima. E aí